Eu sou historiador, eu fiz a graduação, mestrado, doutorado na USP, nos finzinhos Da década de 60 até a década, meio da década de 80 E depois eu fiz pós-doc, saí do país, fui trabalhar um tempo nos Estados Unidos E foi exatamente essa viagem que me inspirou, me deu condições de começar a trabalhar com os Estados Unidos Eu dou aula na Católica, na PUC de São Paulo, eu dou aula para o Departamento de História E dou aula principalmente no curso de Relações Internacionais E o meu curso específico é sobre, chama História 3, é a História dos Estados Unidos E eu acho que uma das coisas que me levou a escrever esse livro, além do convite do professor Jair Foi a ausência que existe no Brasil Deu um buraco, digamos assim, de textos escritos em português sobre os Estados Unidos A maioria deles são antigos, no máximo da década de 80 Alguns em português e claro, em inglês tem bastante, mas nós em português tem muito pouca coisa Além de ter uma espécie de resistência cultural por parte das pessoas em geral Mas em especial da academia de estudar os Estados Unidos Nós temos uma certa resistência Só recentemente é que vem, os Estados Unidos vai estar entrando no currículo de algumas universidades Inclusive da própria USP Não adianta só você criticar os Estados Unidos Fazer a crítica como nós temos o hábito de fazer Virar anti-americano sem conhecer realmente aquilo que a gente chama de Estados Unidos E eles chamam de América Então é muito interessante, nós temos que tomar cuidado Eu acho que eu espero que esteja contribuindo com isso Para poder ajudar a nós entender os Estados Unidos Sem cair naquela visão um pouco Uma visão de mal bem Isso aí não leva a nada Ou é bom, é excelente Ou é ruim os Estados Unidos Nós temos que evitar os Estados Unidos Não interessa isso O que interessa é a gente entender Isso aí E aí E aí